Apurações feitas com fontes aí, com base com fontes da polícia. O que que acontece? Esse caseiro, ele é natural de Eloy Mendes. Morava aqui em Varginha e trabalhava como caseiro aqui nos últimos meses na cidade. Tem 47 anos e ele faria a função, segundo aí, apurado por fontes da segurança pública, são diferentes funções, ó. Ele era contato local da quadrilha, segundo a polícia, tinha a função de monitorar os horários de movimentação aí dos policiais no quartel da PM, né? E eu acredito que não só o quartel, mas também a polícia deve apurar a movimentação no batalhão, né? Porque, vamos lembrar o telespectador da TV Alterosa, que segundo a polícia, eles iam agir lá no batalhão, porque era muito próximo do local onde que os 18 bandidos estavam escondidos, né? Na zona rural lá. Então, assim, movimentação da polícia, passava informações, isso tudo base com fontes, viu, gente? Da polícia, informações sobre localização dos bancos e até a DM, ele ia buscar marmitas para os integrantes do novo cangaço. E quem que era esse caseiro? Segundo a polícia, ele tinha várias passagens, né, pela polícia aqui na nossa região. Passagens como furtos, porte ilegal de arma branca, desobediência e lesão corporal. Então, esse é o perfil do caseiro de 47 anos que morreu nesse confronto também aí com a polícia militar. Ficava marmitas então, Gadolopes? É porque eu imagino, e aí uma suposição minha, que é o seguinte, os caras vieram em peso e ficaram escondidos lá na roça. Quem que tinha que pegar as marmitas? Alguma pessoa tinha que se deslocar até a cidade para pegar alimento para essas pessoas que ficaram aqui, nesses dois pontos, né, aqui na cidade de Varginha, na zona rural. Então, assim, segundo fontes da polícia, seria essa a função dele, né, levar alimento, fazer a função de vigia, tentar identificar pontos ali. Mas eu acredito que ele não deve ter agido sozinho, porque, né, se você pegar, a pessoa, para ela fazer esse tipo de vigia, né, de apuração, é meio que uma investigação do mal, vamos dizer assim, tem que ter mais gente na jogada. Então, a polícia vai determinar isso também. Ou treinaram ele, a gente não sabe muito bem, né, Gadol? Pode ser também. Aí vai tudo para o inquérito da polícia, a comissão aqui do GAECO também vai determinar isso daí, mas é o perfil que a polícia passou, a fonte da polícia passou, seria exatamente esse que a gente trouxe aqui para o telespectador da TV Alterosa.